Tem alguns estudos, enfim, algumas teorias que dizem que o europeu, ele tem três locais ou três ambientes, o ambiente da casa dele, o familiar, o do trabalho e um ambiente de entretenimento, um local adicional em que ele está, que geralmente vai ser uma cafeteria, um bar, um restaurante. É muito difícil no dia a dia você conseguir adicionar um quarto ambiente na rotina das pessoas, porque como o Lúcio falou, elas são muito, elas seguem um hábito muito estabelecido, então você querer levar elas para uma igreja, para um lugar que eles não conhecem, para a sua casa, às vezes é muito difícil romper essas barreiras. Então, onde você começa? Você começa indo onde as pessoas estão, você não espera que as pessoas venham onde você está ou que elas vão entrar por livre e espontânea vontade nesse sentido. Então você vai e estabelece esses relacionamentos. A nossa igreja, ela começou exatamente com essa perspectiva. A gente começou no fundo de uma cafeteria. A gente também tem todo o cuidado de dizer cafeteria, apesar do nome que podia estar escrito lá na frente da placa, mas era isso. A gente achou um espaço que estava disponível, era uma cafeteria no domingo de manhã, e começamos a convidar as pessoas, enfim, para se reunir ali. São outras atividades também, de estabelecer relacionamento, mas para eles é muito mais tranquilo, natural participar de alguma coisa no ambiente que eles conhecem, em alguma coisa que eles estão mais acostumados. A partir disso, a gente foi crescendo e evoluindo até chegar num espaço só nosso, né, que a gente tem. Mas mesmo assim, a gente mantém nesse espaço as mesas no meio das cadeiras, no que seria o local do culto, para que as pessoas possam estar tomando o café delas e levem, enquanto elas vão escutar a mensagem. Antes do culto, a gente tem 30, 40 minutos ali de tempo de comunhão. As pessoas chegam, tomam um café, compartilham o que está acontecendo com elas e etc. E é onde você também pode mostrar que você realmente está interessado nelas. Elas não são só um objetivo, um número que você está tentando alcançar, mas você está querendo realmente saber como que ela está, o que está acontecendo. É o ambiente em que você recebe também as pessoas que visitam pela primeira vez, elas se sentem mais acolhidas. Então, isso que o Lúcio falou é muito importante. Você tem que mudar um pouco essa perspectiva, né? Você não chega e abre um local, põe uma placa e espera que as pessoas entrem. Você vai, conhece as pessoas, estabelece relacionamento no ambiente delas e aí depois, quando essas pessoas têm mais confiança em você, isso te dá oportunidades para você convidar para participar de outras coisas, como um evento especial. Eventos especiais são muito importantes, gente. A gente não vive de eventos na igreja aqui na Europa ou em Madrid, mas a gente entende a importância dos eventos especiais para os convites, para o visitante de primeira vez. Porque, de outro jeito, ele não vai num domingo normal. É muito difícil. Então, ele tem que entender e também para tirar um pouco do preconceito. Porque quando a gente fala, ah, é uma igreja evangélica, para o espanhol médio, ele vai falar assim, hum, uma seita. Ele vai ter isso porque ele foi ensinado assim. Então, se ele vem num evento especial e ele vê que a gente não é esquisito, que a gente é gente normal, que compartilha, que ama o Senhor, e eles sentem a presença do Senhor naquele evento, naquele dia específico, isso rompe as barreiras para os próximos convites. Então, acho que isso é um pouco do que eu concordo com o que o Lúcio falou sobre perspectivas de alcançar as pessoas.